Eu vou falar hoje sobre depressão, depressão. Quero deixar um texto da Bíblia, por favor, abra em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Em Mateus, nós também encontramos novamente essa afirmação. Em Lucas também. Eu vou ler a primeira parte do texto de Marcos 2, 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A depressão, como definições simples, a melancolia, a tristeza da alma, aquilo que produz uma agonia física, mental, emocional, de grandes proporções. E a palavra é interessante. Você, quando está em uma estrada, encontra uma placa assim, depressão na pista, significa que vai haver um desnível da pista para baixo. Depressão na pista, a pista aqui vai ter uma caída. Ela vai descer a pista. Depressão na pista. Já ouviu, muitas vezes, na estrada tem essa palavra. Para o motorista, cuidado. Depressão, ela vai sair do normal para uma situação inferior. É exatamente isso. O emocional fica debilitado numa instância inferior. A depressão, ela pode ser endógena, isso é, por fatores internos do organismo, a questão hormonal, de células, de glândulas, a química do organismo, certo? Essa depressão tem que ser tratada com terapia medicamentosa, também, o principal eixo dessa depressão é que a pessoa tem que tomar remédio para equilibrar esses desequilíbrios que estão internamente. E a outra depressão é a depressão reativa, isso é, são as nossas reações, as pressões do mundo, as pressões da sociedade. Perdas, injustiças, indecisões, questões de relacionamentos. Então, a depressão que é de agentes externos pressionando o nosso emocional. Essa depressão tem que ter um tratamento psicoterápico, ou ela também pode envolver também tratamento medicamentoso. Mas a depressão e as doenças do coração são as mais terríveis ou os piores males que têm acontecido na humanidade com o ser humano. não respeita raça, não respeita região, continente, e não respeita idade. Essas duas doenças são o top das doenças que atormentam o ser humano. Agora, é incrível que a depressão é a menos diagnosticada e é uma das mais terríveis em debilitar o ser humano. Ela está entre as enfermidades menos diagnosticadas e está entre as enfermidades que mais vai debilitar o ser humano. para vocês verem a brincadeira. A questão é que muitas pessoas não são diagnosticadas para o conhecimento da doença, que tem a doença, por dois motivos. Uma falta de informação e uma outra questão é não aceitação da doença como uma realidade, como uma verdade. Ela é uma doença. Ela é uma doença. Não tem mamãe-chora. Então, o problema de tratamentos de depressão é que o desconhece a realidade da própria doença, não tem diagnóstico, não faz diagnóstico. E a outra é que, mesmo reconhecendo, muita gente não aceita a doença como uma verdade. Isso é, ela é uma doença legítima. Agora, tem um outro dado. Muitas pessoas que buscam ajuda e que sabem que têm depressão, elas são estigmatizadas por um público desinformado que pensa que a depressão é deformação de caráter. Isso é preguiçoso. Não, é preguiçoso. Não completa nada. Deixa tudo pela metade. Então, mesmo pessoas que buscam ajuda para a depressão ainda vão se debater com o público, vão ser estigmatizadas por um público que não tem a informação e que pensa que a pessoa que está com depressão é porque é vagabundo, porque é preguiçoso, porque não quer nada, porque não quer trabalhar, porque não se esforça para nada, quando ela possui uma doença que vai debilitá-la dentro dessas áreas. Eu quero mostrar para você, aí eu vou botar na tela, eu quero mostrar para você, já, já, os sintomas da depressão. Se parte desses sintomas estiver em você, depressão à vista. Ok? Eu vou te mostrar os sintomas, certo? Ah, um, dois, três. Não, 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 não. Isso aí não. Isso aí não quer dizer. Mas, se grande parte desses sintomas estiverem na sua vida, grande parte, não estou falando de um, nem de dois, nem de três, é um sinal de depressão. Põe aí na tela. Vamos começar só para você ter uma ideia. Vamos lá. Sintomas da depressão. Se persistirem por mais de duas semanas, se persistirem por mais de duas semanas, a maioria desses sintomas, busque ajuda. Troca a tela. tristeza constante ou ansiedade em grande parte do tempo ou na maioria dos dias. Aqui é um sintoma da depressão. A tristeza constante, sempre triste, sempre triste, certo? Ou uma ansiedade na maior parte do tempo da pessoa ou por dias. Outro. Sentimento de desesperança, pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos constantes. Sentimentos de culpa, impotência ou inutilidade. Tudo eu que erro, sou eu mesmo que erro, eu só faço bobagem, eu nunca acerto nada. Eu não estou capaz para nada, eu não consigo resolver isso. Troque. Perda do interesse ou perda do prazer em atividades que eram apreciadas, inclusive assexual. Não é porque o cara está ficando alguma coisa. É depressão. Certo? A depressão atinge essa área. A pessoa perde interesse ou prazer em coisas que ele gostava de fazer. Inclusive a área sexual, o casal. Certo? Perde. Ah, não, não quero ir, não quero, não, não quero fazer nada. Sabe? O cara gostava de praticar um esporte nunca mais. Certo? Gostava de passear de vez em quando, com a família, não quer mais saber. Outra. Insônia ou dormir muito? Aí começam os extremos. Insônia ou dormir muito? Tem pouco sono, dorme, mas acorda muito cedo. Ou então, quer ficar na cama, não quer sair para nada, quer ficar dormindo. Outra. Perda de energia, fadiga ou uma agitação que não pode ser controlada. Certo? São os extremos, tá? A pessoa não tem força para nada, já acorda cansada. Já acorda como se estivesse passado a noite trabalhando. Ou então, é o contrário. Vive numa agitação que não tem como controlar. Tem os extremos. Tem pessoas que é um extremo, perda de energia e fadiga, e a outra pessoa que, apesar de mostrar energia, é uma agitação, não é energia, o tempo todo. Vamos lá. Outra. Falta de apetite vai gerar perda de peso, ou então o contrário. A pessoa come igual um lontra e ganha peso. Come além da conta. Outra. Sentir grande dificuldade em realizar tarefas simples. Coisa fácil. Que era capaz de fazer, que sempre fez e que agora tem dificuldade. Outra. Pensamentos de morte. Certo? Tentativa de suicídio. Sentir constantemente que a vida não vale a pena ser vivida. Se a vida acabasse agora, estava bom. Outra. Inquietação, irritabilidade, mau humor. Nunca se sente relaxado ou disposto. Certo? Outra. Dificuldade de concentração. De lembrar de coisas, de tomar decisões, pensamentos negativos. Você está vendo como é que são? Você não pode, por um item, ou por dois, ou por três, você dizer que uma pessoa está em depressão. Certo? Porque essas coisas que eu estou citando acontecem na nossa vida. De vez em quando você está irritado. De vez em quando você está desanimado. De vez em quando você está em uma ansiedade. Mas não, estamos falando de vez em quando. Estamos falando por sintomas que persistem por mais de duas semanas na vida da pessoa e a maior parte deles. E outra. Ansiedade constante que não acaba, preocupação constante com coisas pequenas. Está preocupado com coisas que não têm valor nenhum. Sabe? Fica preocupado. Coisa pequena. Coisa que não tem peso em escala de valor. Amor. Isolamento social por causa da dificuldade de ter uma simples conversa. A pessoa se isola. Dificuldade de se comunicar, de falar com a outra. Não quer falar com ninguém. Certo? Tem mais uma. Problemas com alcoolismo ou colapso nervoso. De repente, começa a beber, 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 beber. Há um sintoma de depressão. Agora, interessante a gente observar alguns sintomas. Se a maioria desses sintomas estiverem na sua vida, busque ajuda. Agora, vamos para um segundo aqui. Depressão. Alguns sintomas em depressão em criança. Põe aí na tela. Aumento da irritabilidade. Queixas constantes em relação a problemas físicos. agitação, ansiedade ou pânico excessivos, sem motivos. Podem ser, podem, não estou dizendo o que é. Podem ser sinalizações, sintomas de depressão em crianças. Para quem tem filho pequeno, aí pode ser isso. Pode ser que a criança tenha uma irritabilidade, porque é da própria estrutura dela. Certo? Não tem nada a ver com a questão da depressão. Mas aí estão os sinais. Adolescentes. Irritabilidade, drogas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade, higiene precária. Aí estão alguns sintomas que podem ser, podem ser, podem ser, porque alguns desses sintomas também têm a ver com as questões de revolta, por causa de separação de pais, e vai criar também essas questões mãe, a maneira que é tratada por mãe, a maneira que é tratada por pai, as questões de relações familiares. Agora, fora aquelas questões primeiras, que eu falo de adulto, tem alguns dados que são interessantes para cristãos. Mas, para somar aqueles que eu mostrei, põe aí, por favor, cristãos, sentem culpa, dificuldade de orar, ler a palavra, louvar, perda da alegria espiritual, se sentem punidos por Deus. Agora, tem gente que isso aí não tem nada a ver com depressão, sabe? Relaxamento espiritual, tá? Não tem nada a ver. Ah, é, pastor, eu não estou gostando muito de ler a Bíblia, não. Deixa de ser sem vergonha, vai ter uma vergonha na cara. Não tem nada a ver. Ah, eu tenho dificuldade de orar. Claro, tu é carnal, é outro papo. É, embaralha a vista quando eu ler a Bíblia, eu já conheço essa história. Tá? Eu estou te mostrando que esses podem ser sinais na vida de um cristão, junto daqueles primeiros que eu mostrei, não esses exclusivos, eles vêm, né, envolvidos por aquela maioria, da etapa, ou dos sinais e sintomas que eu coloquei, da depressão em adultos. Agora, queridos, escuta essa aqui, que é muito, muito interessante. Por que é tão difícil tratar, tratar cristãos com depressão? É aqui. Primeiro, falta de informação e, é, nós temos uma explicação própria para a causa e para o tratamento da depressão. Se o sintoma é espiritual, vai escutando. Se a causa é espiritual, então, o tratamento tem que ser exclusivamente espiritual. Isso é na cabeça dos crentes. Se tem um sintoma, sintoma é espiritual. Então, a causa para essa depressão deve ser espiritual. Então, o único remédio é espiritual. Esse é um dos maiores equívocos de cristãos. Aprenda o que eu vou te dizer e escute cuidadosamente o que eu vou te falar. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. Vou te explicar isso. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. Olha a depressão. Camarada tem vontade de morrer. Isso não é de crente, não. Não quer ler a Bíblia. Não quer orar. Não quer vir para a igreja. Não quer se relacionar com irmãos. Isso é espiritual. Engano. Porque uma pessoa depressiva, ela tem transtorno de humor. Ela não quer vir à igreja por relaxamento espiritual. Ela não quer orar porque não quer ter comunhão com Deus. Ela não quer ler a Bíblia porque está esfriando na fé. Não é questão de espiritualidade, não é questão de pecado e não é questão de capeta. É questão de doença. É questão de doença. É questão de doença. É questão de doença. É aqui que está. Porque os crentes querem tratar a depressão como uma questão espiritual. Porque os seus sintomas são sintomas espirituais. Sintomas. Isso que eu acabei de falar. Quando você vê um camarada que não quer vir para a igreja. Quando você quer ver essa pessoa que está com desejo de morrer. Olha o diabo. O diabo está atacando ele. Esse cara não quer orar. Não quer se relacionar com os irmãos. Esses sintomas têm a ver com espiritualidade. Aqui é que está o nosso equívoco. Não. É resultado na espiritualidade da depressão. O resultado na espiritualidade é por causa de uma doença. E o que é que nós temos que entender? O que é que os crentes têm que entender? Os cristãos têm que entender. Que o tratamento médico não enfraquece a fé. Não foi Pedro. Não foi Paulo. Não foi João. Foi Jesus. Os sãos não precisam de médicos. Mas os doentes. Foi Jesus que falou isso, gente. Não foi nenhum apóstolo. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que se você estiver doente, ou Jesus cura, ou você corre para procurar o médico. Nós sabemos que Jesus tem poder de curar qualquer enfermidade. Ele cura a todos? Se curasse a todos, eu botava um irmão na porta de cada hospital. Íamos quebrar um galho, que é um dos maiores problemas da sociedade. É a questão do serviço público na área médica. Esse é uma ferida no Brasil. A gente pegava os crentes, botava na prendida do hospital, chegava a ambulância, está repreendido, volta, você sai, sai, volta, você com a problema, está curado, volta, não havia médico, está certo? E acabou. Agora, sabe qual é a história? É o preconceito pela falta de conhecimento das questões de doenças emocionais e mentais. O crente não tem problema. Está com problema nos olhos? Corre para o oftalmologista. Está com problema de coração? Vai para o cardiologista. Está com a criança doente? Vai para o pediatra. Está sentindo mal-estar? Vai para um clínico geral ou um clínico médico. Agora, se tem problema na área da depressão que precisa procurar um psiquiatra, porque só ele pode dar terapia medicamentosa a quadros depressivos que precisam de remédio, ou procurar um psicólogo para uma psicoterapia, aí tem preconceito. Vou falar de dois fatos da minha vida, um da minha esposa e um do meu. Aí precisei levar a minha esposa por uma questão no psiquiatra. Cheguei no consultório, um psiquiatra cristão de alto nível, cheguei no escritório, na sala de atendimento, no consultório dele, estou na sala de estar, aí chegam dois crentes. O senhor está aqui, pastor? O senhor aqui? Sim? O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, acho que é a mesma coisa que você. Vai para a consulta com o doutor Fábio Damasceno? É, ok. Outra vez, eu vinha num nível de estresse muito grande, comecei a perder sono, perder sono, muito estressado, eu falei, isso não é bom, e não conseguia dormir há muito pouco e acordava uma pilha e passava o dia cansado e tal. Falei, vou lá, no psiquiatra. Aí, estou eu de novo. Estou eu sozinho. Aí, chega o irmão. Pastor, sei lá, malafaia! Tudo bem? O senhor aqui? É? O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu estou desconfiado que é a mesma coisa que você. Você vai, tem uma consulta? Mas o senhor? Quase. Aí, eu falei, eu vou ficar quieto, porque aí eu vou começar a exagerar. Aí, eu falei, quase que eu digo assim, mas eu pensei, é porque eu sou um ser intergaláctio. Um marciano, talvez, ou de uma outra galáxia, aí eu não preciso de médico. Certo? Eu devo ser, porque a pessoa fica espantada. Uma vez, eu fui orientar um pastor. Eu falei, rapaz, você está precisando de uma terapia. Como é que eu fico na antessala do terapeuta, irmão? Irmão, estão dando a sugestão aqui, sentado, esperando ser chamado. Mas a minha vontade não foi dizer isso, não. A minha vontade foi dizer, morra, o infeliz. Idiota! Essa que foi a minha vontade. Estou expondo aqui. Morra! Você vê, preocupado com a demanda dos outros. Preocupado com o que alguém vai pensar de mim. Porque há uma ideia na sociedade de quem procura psiquiatra é maluco. Todo o povo não sabe de nada. Quem procura psicólogo já melhorou muito, mas, assim mesmo, quem ainda procura psicólogo deve estar com algum problema. não. Quem procura o otorrino é porque está com a garganta boa. Quem vai no cardiologista é porque gosta de quando ele bota para fazer o eletro, aquele negócio que bilisca o aparelho, o eletrocardiograma. Eu estava falando para o meu médico, eu disse, ô, doutor, rapaz, você tem que descobrir um cara que vai fazer um eletro sem ficar biliscando a gente. Quem é o cara? Vai ganhar um prêmio Nobel e se desgramar desse aparelho com tanta modernidade. ninguém, rapaz, o cara vai botando o troço aqui e fica, e aqui é um gancho, sabe? Eu falo, pô, não tem outra coisa, não? Aí ele fica rindo. Eu falo, não, vai lá, porque eu adoro ver ele botar aqueles fios quando eu vou fazer um check-up. Aí é lindo, bota aí, que fio lindo, vermelho, azul, como é que é isso? Porque você vai no médico, porque você vai no especialista. é porque você está procurando uma ajuda daquele especialista. Quantos problemas poderiam ser amenizados e resolvidos se as pessoas buscassem ajuda por problemas da área emocional ou mental? Quantos poderiam ser evitados? Sabe qual é a questão? Sabe qual é o resultado disso? A pessoa piora, se torna crônico, se torna crônico e podem até morrer. Vou dar um número para você. Vou dar números aqui para você. 10 a 15% dos homens vão ter depressão em algum período da sua vida. 10 a 15%, principalmente na andropausa. O índice das mulheres é maior por causa das variações hormonais nas mulheres, principalmente também na menopausa. Agora, escute isso que eu vou dizer para você. 15% das pessoas que têm depressão tentam ou cometem suicídio. Agora, preste atenção a um dado. 80% das pessoas que cometem suicídio por problemas emocionais da depressão ou mentais poderia ser evitado se buscassem tratamento. 80% das pessoas que se matam se buscassem um tratamento não cometeriam suicídio. e tem gente brincando, achando que não, que isso não tem problema. E outra, a depressão vai levar à vida de uma pessoa que vai prejudicar seus relacionamentos. 12%. E o ser humano é um ser social que precisa de relacionamento para se desenvolver no mundo. Estraga, inclusive, relacionamentos íntimos. Por que não quer buscar uma ajuda? Por que não quer buscar um tratamento? Por causa de preconceito idiota que não muda nada. querido, não tem problema nenhum um crente tomar um antidepressivo que o médico prescreveu. Não tem problema nenhum um crente fazer uma, buscar uma ajuda psicológica, psicoterapia para ajudar ele. Ele mesmo com o terapeuta, não é? Espelhando para ele, ele mesmo vai descobrindo onde tem corrigiárias da sua vida e porque ele tem aquele comportamento para ajudar a melhorar o seu relacionamento quer familiar, quer pessoal, quer no mundo da sociedade, quer no casamento. Quantos casamentos destruídos, quantos filhos com problemas porque os pais podiam buscar uma ajuda de tratamento psicoterápico ou, dependendo da gravidade da doença, quer mental ou psicológica, uma ajuda de um psiquiatra e tem uma vida sofrida por causa de ignorância e de preconceito. E lamento dizer que o que eu acabo de falar é terrivelmente, terrivelmente com índices alarmantes no meio do povo de Deus. É incrível esse negócio. É incrível. A pessoa podia viver uma vida tranquila. Eu, por exemplo, irmão, eu já contei aqui para vocês, até 45 anos de idade, a minha pressão era 12 por 8. Até 45 anos. Mas eu vim vivendo uma pressão gigante, pressão gigante da minha atividade. Chegar em cada mês, não saber quantos milhões eu ia ter no final do mês para pagar programa de televisão. Isso é um mundo de louco. Eu vivi nisso muito tempo. Muita pressão. Eu entrava no mês e não sabia quanto era arrecadação voluntária e com compromisso. Um dia, um dia, minha pressão explodiu. Um dia, eu comecei a sentir uma pontada na perna, pontada na perna, aqui domingo de manhã na escola dominical, na igreja antiga, pontada na perna, tomou a novalgina, acordei com a pontada forte, tomei a novalgina, parou, duas horas depois da pontada veio, tomei outra novalgina, parou, três horas depois adovei, tomei outra novalgina, aí cheguei na casa do meu sogro, na casa pastoral, a Ezra, a minha cunhada, que sempre tirava a pressão da irmã Maria, era uma pressão, questões genéticas, pressão alta, a mulher hiper calma, mas eles lá têm essa tendência, não tinha que controlar a pressão, aí a gente disse assim, deixa eu tirar a tua pressão, e eu me debochava deles, que eu sempre fui agitado, minha pressão 12 por 8, eles calma, 16 por 10, 15 por 9, falei, tá, vai lá, tirou a pressão, ela tirou, eu vi que a cara dela ficou feia, baixou o aparelho, tirou de novo, ela disse assim, sua pressão está 22 por 12, eu falei, o quê? 22 por 12, corri, liguei para o médico, meu médico, médico do pastor Santos, médico da irmã Maria, doutor Luiz Antônio, um grande cardiologista, professor universitário, cara top, aí liguei e falei, amigo, eu estou com a minha pressão aqui, 22 por 12, aí ele falou, manda correndo na farmácia, toma esse, esse remédio, fica quietinho, uma hora média, uma hora depois, tirou de novo minha pressão, pressão, 19 por 11, liguei para ele, 19 por 11, ele falou, para o hospital, para o cardíaco, pode vir, aí fui para o hospital, domingo da tarde, ia pregar de noite, na igreja, falei para o meu sogro, o homem está mandando ele para o hospital, aí chegou, viu, me deu medicação, fiquei lá até de noite, até sei lá, 11 horas, meia noite, quando a pressão equilibrou, ele falou, sua pressão é de fundo emocional, alguma coisa que mexe no seu emocional, ela dispara, a partir de hoje, filhinho, ou papai do céu te cura, ou você vai tomar isso até morrer, aí me deu dois remédios, aí muito bem, fui lá, comprei remédio, comecei a tomar, pressão bacana, 12 por 8, 13 por 8, 12 por 8, 13 por 8, toda essa porcaria, aí comecei a vagabundar com remédio, depois de seis meses assim, comecei na molecada do remédio, ah, mas um dia, uma coisa me aborreceu, porque aí eu comecei a verificar, que, não é questão de dinheiro, alguma coisa que aborrece o meu emocional, que atinge o meu emocional, sabe, não é calúnia na internet, zap zap me xingando, deixa eu ver o que é mais, Twitter, isso aí eu tiro de letra, mas alguma coisa que mexe no meu emocional, aí eu comecei a sentir a pontada na perna, eu falei, ai, ai, aí eu falei, é filho, é aquilo, isso, não tomo remédio, não é? Aí fui ver minha pressão, 19 por 10, aí, lute, tomei o remedinho, aumentei um pouco a dose, doutor Silas, todo brasileiro tem um pouco de médico, aumentei um pouco a dose, fiquei quietinho, falei, eu não vou postar porcaria nenhuma, esse troço vai baixar, aí ela veio baixando devagar, aí, olha, meu filho, depois dessa brincadeira, acabou, todo dia, e eu oro, Jesus, me cura disso, me cura desse troço, me cura, me cura, me cura, não quer me curar? Toma remédio, dois remédinhos, todo dia, me cura, me cura, não vai me curar? Todo dia o remédinho, Jesus, me cura, me cura, me cura, não vai me curar? Todo dia, o que eu acho engraçado, é que o crente admite tomar remédio, para tudo que é doença, e até tomar remédio, psicotrópicos, remédios violentos, que criam dependência, remédios sérios, que mexe com o coração, mexe com o metabolismo do cara, toma sem prescrição médica, mas não quer ir num psiquiatra, e não quer ir num psicólogo, e toma remédio, que consegue com um amigo, o remédio de tarja preta, já conheço como é que é o manto, certo? E ele é viciado a dormir com aquele remédio, que alguém disse para ele, toma esse remédio, que vai ter uma noite, supimpa, o cara tinha uma noite horrível, e tudo, ele começou a tomar o remédio, pastor, isso aqui é, Deus no céu, e esses são remédios na terra, daqui a alguns anos, você vai ver o que vai te acontecer, por tomar um remédio, sem uma prescrição, ou então, quando ele acha que está agitado, ele toma um remédio, você não sabe, a desgraça do mal, o médico me orientou, o médico me orientou, pastor, psiquiatra, é o seguinte, você toma isso aqui por uma semana, vai te estabilizar, para, não tome mais, não tome, porque se você tomar, quando você achar que está nervoso, e não dorme, vai mexer na estrutura do sono, que tem um ciclo do sono, e aí você vai ver com quantos paus, se faz uma canoa, teu organismo vai ficar viciado, e aí você vai se ferrar, é o que muita gente faz, ele prefere se medicar, com medicamentos que você não consegue comprar, em nenhum lugar nos Estados Unidos, porque se pegar, o cara vai preso, se o farmacêutico americano, vender um remédio, que o nego compra aqui no Brasil, não é negócio de, é cadeia, coisa seríssima, e o nego toma aqui, como se fosse água, eu vou mostrar para você, alguns casos de depressão na Bíblia, e como ela foi vencida, não é porque eu creio no poder do Evangelho, eu creio que Jesus pode curar qualquer enfermidade, ele cura inclusive aquilo que o médico não cura, porque Deus tem uma coisa chamada milagre, incomum, inusitado, extraordinário, que nem o médico consegue, que nem o médico consegue, mas que o Deus Todo-Poderoso pode fazer, na vida de qualquer um aqui, mas, vamos analisar, começar com o salmista do Salmo 42, que foi a leitura do texto base, que é o Salmo 42, no versículo 3, não precisa abrir não, só aqui me acompanhar, eu vou sintetizar, no versículo 3, ele diz que ele se alimenta de lágrimas todo dia, choro constante, é um sintoma de depressão, no versículo 6, ele diz que está abatido, no versículo 9, ele diz que Deus se esqueceu de mim, se sente desprezado, no versículo 11, ele vai fazer uma análise introspectiva, e descobre a saída, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Um mergulho dele dentro da alma, ele conseguiu a saída para aquele quadro depressivo, mas isso não é o lugar comum, mas quem sabe, alguém que está me assistindo, ao você mergulhar para a sua vida, você vai perceber alguma coisa, que você está se envolvendo emocionalmente, principalmente a depressão reativa, que você está reagindo com o meio ambiente, está reagindo na sociedade, você pode corrigir alguma coisa, e aquilo cessar. Pode? Pode. Há um outro caso na Bíblia, que o camarada vai usar o maior processo psicoterápico do mundo. Qual é o maior processo psicoterápico do mundo? A oração. O que é o procedimento psicoterápico? Você vai no consultório do psicólogo, o psicólogo está do outro lado, você está do lado de cá, e você começa a falar. Através da verbalização, começa o processo da cura. O psicólogo, com a sua experiência, com a sua técnica, vai pensar o que você está falando, e espelhar para você, para você corrigir essas situações que estão produzindo depressão ou que estão produzindo problemas emocionais em você. Agora, preste atenção. O psicólogo não é onisciente. Ele não é onisciente. Ele não conhece você por dentro, nem o que você pensa, nem a sua história toda detalhadamente, só o que você está falando. Agora, quando você ora, você está falando com Deus. Então, quando você fala, começa o processo terapêutico. A verbalização, você vai jogar para fora emoções ruins. Só que, do outro lado, tem um Deus que conhece você antes de você nascer. Sabe tudo o que vai na tua mente antes de você falar. Conhece tudo o que você sente e que pode trazer uma solução. O salmista do Salmo 116 estava em um processo de depressão profundo. Do versículo 1 ao 10, a gente vê a história dele. Ele começa o Salmo pelo final. Ama o Senhor, porque ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Ele foi orar. Aí ele vai começar a contar. Cordés de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, clamei ao nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Aí começa o resultado. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Livrou a minha alma da morte. Os meus olhos das lágrimas. Os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei e por isso falei. Estive, não estou mais, estive muito aflito. Quando ele começou a falar com Deus e a expor para Deus a sua agonia terrível, angústias do inferno. Não sei nem o que é aquilatar, o que é isso? Angústias do inferno. É angústia que mata o cara, que leva ao suicídio. É isso que ele está querendo falar. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Um quadro emocional grave. Foi orar. E recebeu a resposta de Deus que arrancou ele desse quadro. Tem um outro caso na Bíblia do profeta Jonas. O capítulo 4 do livro de Jonas. Não precisa, só se você quiser anotar. No versículo de número 3 ele deseja morrer. No versículo de número 4 ele está ressentido. A partir do versículo 6 começa o tratamento psicoterápico de Deus no profeta. Vai corrigir a sua visão. Ele estava com a visão toda errada de Nínive. Ele estava com a visão toda errada da missão dele. Deus corrige a visão dele e com certa rota do apóstolo. Agora, um dos casos mais sensacionais na Bíblia de cura de depressão é quando Deus utiliza terapia medicamentosa, psicoterapia e terapia espiritual. Deus vai usar essas três coisas e ainda tem mais. Atendimento de consultório psicoterapico. vou te mostrar na Bíblia. Essas quatro coisas. Olha como é que Deus trabalha. Acompanha comigo. Abra 1º Reis, capítulo 19. Profeta Elias. E nós já vamos chegando para o final. 1º Reis, capítulo 19, versículo 4, primeira parte. E ele se foi ao deserto, e ele se foi ao deserto o caminho de um dia, isolamento. E veio, se assentou debaixo de um zimbo, prostração, pediu em seu ânimo a morte, desejo de morrer. já basta. Ó, senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Inferioridade. Baixa estima. Olha aqui, está tudo aqui nele. aqui. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. Sono constante, fora de hora. Agora, olha que coisa interessante na vida desse camarada. A ameaça de Jezabel, mulher de Acabe, a Elias, depois que ele operou aqueles sinais, caiu o fogo do céu sobre o altar, Deus mandou a chuva. Só que Elias estava exausto emocionalmente por ver três anos um povo que abandonou Deus para seguir a Baal e a Astarode. A verdade é que a ameaça de Jezabel desencadeia a depressão. E é assim, a pessoa vem tempos, certo? uma pressão emocional grande, uma exaustão mental, emocional. Um fato desencadeia o processo depressivo. Exatamente. Quando a mulher, imagina, gente, um cara que debocha de 450 profetas, constrói um altar, bota sacrifício sobre o altar, manda jogar 12 cântaros de água, debocha, faz uma oração, cai fogo, o povo se reconcilia, depois ele diz, o que você está vendo aí? Vai lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, uma nuvem, também, da meu nome. Avisa ao rei que vem chuva. Cara, e depois disso tudo, a mulher de Acabe diz assim, avisa ele se a cabeça dele vai estar no lugar, se eu não vou fazer a mesma coisa com ele, que ele fez com os profetas, que era tudo amiguinho da santa. Aí o cara deseja morrer, aí desencadeou o processo de depressão nele. Vai para um lugar distante, isolado, se prostra, tem ânsias de morte, desejo de morte, dormir fora de horário, está tudo aqui, se sente o pior, agora vai chegar Deus para o processo terapêutico para curar esse cabra. Vamos para a Bíblia. É interessante isso aqui, muito interessante. Versículo 5, 6 e 7. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. Eis então, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu, bebeu, tornou-a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido ter será o caminho. Primeiro, terapia medicamentosa. Esse cara está sem comer, esse camarada está enfraquecido, ele precisa de proteína, ele precisa revitalizar o corpo, tem um pão assado e água para o cara. Isso aqui é terapia medicamentosa de Deus em cima do profeta. coisa linda, coisa linda. No final do versículo 7, levanta-te e come, come de novo, você precisa se fortalecer, porque muito comprido te será o caminho. Processo psicoterápico, injetou ânimo. Ele estava desejando morrer, para ele a vida tinha acabado. Não, 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 não acabou agora não, meu filho. Longa é a tua caminhada. É o que Deus está dizendo aqui para alguns. Você pensa que por causa de toda essa depressão, essa angústia da tua alma, essa problemática, a coisa está no final. Deus está mandando dizer para você que está aqui e para você que está me assistindo, longa é a tua caminhada. Agora, consulta psicológica. Elias vai sentar no divã de Jeová. Elias vai chegar no consultório de Jeová. Olha aqui, tratamento, rapaz, é linda a Bíblia. Deus vai fazer um tratamento igual um psicólogo faz. Escuta essa, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou-lhe a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias. Deus fala com ele e se cala. Deixa Elias falar. É exatamente isso. Você vai para um consultório de um psicólogo, o psicólogo vai deixar você falar, porque ele sabe da importância da verbalização para a cura de emoções negativas, de problemas emocionais que estão aí travados. Aí ele começa a falar. Ele começa a falar. Olha aqui. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele começa a falar. Aí você vai chegar no versículo 13. E sucedeu que ouvindo Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna e eis que vê a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias. Continua o processo do consultório de Jeová. E ele vai falar. E Deus vai corrigir, sinalizando para ele que a visão dele está errada. Como é que é? Só você ficou? Só você que é fiel? Só você que é zeloso e por isso está sofrendo essa pressão? Tem mais 7 mil Elias que não dobraram o seu joelho abaal. E a casa caiu. Não é só eu, não? Não, não, tem mais 7 mil. Agora, está vendo? Terapia medicamentosa, psicoterapia, consultório, Deus fala, deixa ele falar e você vai ver nisso aqui tudo, porque está no texto, certo? A presença de Deus. A presença de Deus. Terapia espiritual. A presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Deus estava ali, se manifesta de várias formas e ele escuta uma voz mansa e suave. Deus falando com ele com muito cuidado, com muito carinho, porque o profeta estava machucado pelas situações da vida. Está aqui Deus tratando de um camarada em todo um processo que é preciso se passar. Por que Deus não chegou para Elias e disse assim, está curado? Está repreendido? Eu declaro que não há problema. Olha, Deus não podia fazer. O que Deus não pode fazer? Ele faz o que Ele quer, diz a Bíblia, que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Mas Deus está mostrando a ele os equívocos da sua maneira de pensar, para que depois, porque ele podia ser curado daquele quadro e daqui a pouco ele estaria pensando errado de novo, encontrar outro túnel de problemas emocionais. Então, o Senhor faz um tratamento para nunca mais Ele entrar. Talvez é o que está faltando para você. se você buscar um socorro com um psicólogo, você vai fazer um tratamento e não é passar dez anos em psicólogo, não. Não é nada disso. Muitas vezes, oito sessões, dez sessões, doze sessões, vai corrigir percepções suas que você nunca mais vai precisar. Hoje, existem terapias focais de alta velocidade. Certo? Você nunca mais vai precisar ir lá, mas tem que passar por lá. Até Deus fez ele passar pelo processo terapêutico completo, tanto medicamentoso como psicoterapêutico. E eu vou encerrar aqui sobre algumas considerações que eu quero deixar com você. A primeira é essa. Por que Satanás ataca com tanta força pessoas que têm depressão ou problemas mentais? Por quê? Porque é um ataque diferenciado para uma pessoa que tem problemas mentais ou depressão do que para a pessoa que está com problema no braço, no fígado, nos rins. Por quê? Porque problemas mentais e problemas emocionais produzem uma desorganização mental e emocional que vai mexer com todo o teu ser. por isso que ele ataca. Você está com o braço com problema? Bota o braço é tipoia? O que fala é? Bota na tipoia e tu está lá. Eu fui, rapaz, numa empresa uma vez, ganhei até um susto, vi uma senhora careca que era secretária do dono da empresa, aí eu falei, ele falou, câncer avançadíssimo, ela disse que ia trabalhar. Ela disse que não vai ficar em casa para morrer, não. Estava lá trabalhando, eu fiquei bobo de ver. A pessoa tem um problema, ela vai para o trabalho, um problema na perna, um problema no pé, mas um problema mental, um problema que atinge o teu emocional em cheio, ele pode desorganizar você todo e você não trabalha e você para e você não consegue raciocinar direito. Aí Satanás entra para jogar pesado. Por isso que Satanás atua com muita força nas questões das doenças mentais e da doença emocional como a depressão. Segundo, preste atenção. se você quer ajudar uma pessoa com depressão ou uma pessoa que não está com depressão mas com problemas emocionais angustiantes, a palavra-chave é encorajamento. Não chegue perto dessa pessoa para jogar conversa fiada, para machucar, para massacrar. É, rapaz, vai piorar, vai piorar. É, olha, não faça isso, cala essa tua tramela, cala essa tua boca. Você não sabe do que você está falando. Quando Paulo estava em um estado de angústia profunda, ele vai dizer em 2 Coríntios 7,6, Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Tito foi falar palavras boas para Paulo que estava com temores por dentro e combates por fora. quando Deus quis tratar de Abraão que estava desanimado emocionalmente, Gênesis 15, porque não acontecia nada, estava ficando velho, ele não tinha filho, Sara não tinha filho, Deus se apresenta, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Reafirmou todas as promessas. Quando Josué estava abalado, com medo, porque ia substituir Moisés e não se sentia capaz e estava para baixo, Josué, capítulo 1, três vezes ser corajoso, tem bom ânimo, não se entregue, tem de bom ânimo. Quando Jônatas foi consolar Davi, que estava quase dez anos fugindo do rei Saúl, do seu pai, e isso mexeu no emocional de Davi, capítulo 23, versículo 16, de 1 Samuel, diz a Bíblia que Jônatas fortaleceu a mão de Deus em Davi. meu querido, você quer ajudar alguém que está atravessando problemas graves, não é só depressão? Palavras de encorajamento. Deus está com você. Isso vai passar. Deus vai abrir uma porta. Vem vitória para você. Essa página vai ser virada da tua vida. Vai chegar alegria, meu irmão. penúltimo lugar. Vamos aprender com José e Paulo que se utilizam de uma mesma coisa. Esses dois homens tinham tudo para serem depressivos, depressão reativa. Sofreram perdas, injustiça, isolamento. sofrimento eram para ser caras depressivos. Qual é a receita? Qual é a receita de José que é a mesma de Paulo? Lá em Gênesis 41, versículo 50, 51, 52, por aí, quando nascem os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés, esquecimento, Efraim, prosperidade. Eu não quero me lembrar dessas coisas que machucaram. O que vale é daqui para frente. o que vale é que Deus tem bênção para mim. O que vale é que ainda vai ter porta aberta. Não ficou remoendo as coisas ruins do passado e Paulo faz a mesma coisa em Filipenses 3, 13, 14. Uma coisa é e é que eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não vou ficar aqui remoendo meus erros. E olha que foi Paulo que consentiu a morte de Estevão. podia ter culpa que leva uma pessoa a quadros depressivos. E o que ele sofreu foi apedrejado, foi injustiçado, foi caluniado, foi para a cadeia sem merecer. Eu não quero saber disso. Ei, esquece. Pede para Deus tirar da tua mente, da tua memória, essas coisas ruins da tua vida que estão perturbando o teu emocional. O teu passado pode ter marcas. O teu futuro está intacto. intacto. Basta com a ajuda de Deus construir uma nova história. E eu termino para animar você. Eu termino para animar você citando a palavra de Deus que eu cito esses textos que eu acho que eles têm uma grandeza. O Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. e tu me glorificarás. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Isaías 41, 10. Eu preguei um dia desse uma mensagem aqui na ceia. Deus fortalecendo o profeta. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Há um Deus grande que cuida de você. Que sabe tudo a teu respeito. Que tem prazer em uma vida abundante. Em uma vida feliz. Você não foi feito para ficar em depressão. Você não foi feito para viver amuado. Você não foi feito para viver angustiado. A alegria do Senhor. A alegria do Espírito Santo. A renovação de Deus está à sua disposição. do Espírito Santo. 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 Do Espírito Santo.